E ora boas pessoal que aqui falo de imediatamente estamos com mais um vídeo Pois é mano estamos com mais um vídeo e deste a ver-vos, deste a ver-vos Estamos aqui com um vídeo de Minecraft! O que é que se chama de Glasses que eu tinha visto no último vídeo? Não fiquem preocupados com quem gosta de CSGO, não o canal não vai ficar full Minecraft Não o canal não vai ter Minecraft como foco, não o canal não vai ser nada disso Mas eu ultimamente tenho jogado Minecraft aqui com este senhor Por que estás com essa máscara de oxigênio? Ah isto sim, o cap do swag Como é que se chama aquele Glasses que eu tinha visto na última situação? Isso até se manca aqui a procurar Larga-se todo aqui a procurar cenas Porque isto tem cenas até amanhã Vou só equipar isto aqui Tau 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 Os Glasses do Diluidete Ya Ya Basicamente manos o que é que se passa aqui? Agora sim Peço desculpa aqui para a censura só um bocado falhada Mas pronto Vocês ainda estão aí a ver um minuto de vídeo Portanto ainda deve estar aí toda a gente O Tuga está aqui para o queimando Para otário De meter mais merdas senão eu vou querer pôr-te à mãe Olha a cabeça de gaita Tuga está aqui distrito Tuga de gueto mesmo De pegar toda a dama mesmo Mas Mas Nós estamos aqui para trazer Talvez uma nova série no canal Se vocês assim o quiserem Porque eu tenho jogado no servidor de Tuga Explica lá a situação Ah nós temos dado Eu tenho estado a jogar com uns amigos meus Eu vá Comigo vá Que eu comprei um servidor Sim eu comprei Não eu Eu Ultimate Ultimate agora já começou a jogar lá Vai jogar na Icânia também Mas pronto Nós não vamos gravar esse Icânia vai jogar Nós não vamos gravar esse O Ultimate diz que não vai gravar lá Por isso isso é as coisas da vida dele Não estão muito virados para aí Não estão muito na situação Mas isto tem aqui coisas de bem Amos ao plantear mesmo Mas pronto Tá ok E tipo a veia do Minecraft está a voltar Mas como Ultimate já disse Ou irá dizer Não se preocupe que o CS vai acabar no canal Exatamente Nada disso E isto vai interferir com o CS A questão é esta mano Eu muitas vezes trago jogos random E vou continuar a trazê-los Mas depois eu vou trazer o Minecraft City Porquê? É uma cena que eu pensei Pensei E pensei E depois voltei a pensar E voltei a pensar Porquê? Porque há muito tempo que eu tinha vontade De voltar a jogar Minecraft Mas depois o Tuga fez esse servidor Com os amigos deles Eu fui jogar para lá E eu pensei E ele também Que tal gravar uma série? Uma servidora em que ele está a jogar com os amigos É Vanilla Manos E eu não quero isso Não quero gravar uma série de Vanilla Porquê? Na minha opinião Vanilla no YouTube Está muito saturado Manos Está muito saturado Porque já muita gente fez série de Vanilla Aliás já todos nós fizemos séries de Vanilla Todos os youtubers Tipo minimamente Minimamente como é que eu ia dizer? Que já jogaram Minecraft há algum tempo Não é minimamente conhecido É que já jogaram Minecraft há algum tempo Toda a gente já fez série de Vanilla E eu sei que vocês gostam De ver um bocado de PvP Mas mesmo isso já Vocês estão a perder um pouco o interesse E eu Sei Que eu e o Tuga Master Quando nós fizemos outras séries todas Seja em que série for Naquela série que nós fizemos Como é que se chamava? O Reino da Insanidade Que era de Fida Mist E E depois fizemos outra série Que foi os Galões Craft Há menos tempo Ambas elas Eu e o Tuga Tivemos Ganda Feedback Manos E Ganda Feedback porquê? Eu e o Tuga fizemos construções do caralho Tem mesmo de ser dito assim Porque é verdade Eu e o Tuga não somos Nenhum dos engenheiros Os melhores construtores do planeta Não anda atrás de mim Tuga Para explorar um bocadinho o mapa Não somos os melhores construtores do planeta Mas nós esforçávamos na série E vocês podem acreditar ou não Eu e o Tuga às vezes perdíamos Pai 6 horas A preparar um episódio Outra coisa que eu quero meter aqui no meio E vocês vão ver a partir deste momento Está aí o ouço do servidor Porque eles deram-me este servidor Quero-lhes agradecer imenso Que o servidor é top Mano top Os servidores são muito baratos Eles têm servidores para a Europa Para os Estados Unidos Para... Para... Como se chama? Para a Austrália Exatamente Era isso que eu queria dizer Eles têm servidores PSG dos todos Servidores top Servidores muito baratos e bons Vocês podem comprar um servidor daqueles tipo 16 slots Que é que o Tuga comprou o servidor dele Pagou o dobro O dobro Vocês compram lá por 2 dólares e meio Mais ou menos Essencialmente é isso E podem comprar por PCF card Por Paypal Ou por conta bancária Mas cagando nisso Mas vocês já viram aí Tipo o site Já vos mostrei Que tem o código de desconto ainda por cima Ultimate Que tem menos 10% Ou seja Dos 2,5 euros Dois euros e tal Ainda fica menos tipo 20 cêntimos É uma cena assim É épico Eu achei épico Eles ofereceram-me um servidor O servidor é bom Se não fosse eu também não estaria aqui a fazer Vocês veem isto tem Bilhões de mods Quantos é que tem? Cento e quantos Tuga mods? 170 Aquilo diz aqui ao entrar Porque isto tem a fortes Mas não importa Eu estava a falar Eu e Tuga tivemos grande feedback Porque nós sempre fizemos grandes construções Grandas casas Fizemos um celeiro Deu épico Deu grande trabalho Tenho pena de não ter os mapas todos hoje em dia Mas agora aqui nós vamos cortar o mapa Para de ser na enceta com você de gaita Onde é que metes o et? No h No h? É h? Ok Sem aquele mod também dos ets Vocês estão a ver Dá para meter em mil e uma coisas Mas não é disto que estamos aqui a falar Não importa Vamos meter este assim E pronto Ahm Isto aqui Era uma série Que nós íamos na mesma Fazer construções assim épicas Como vocês têm dado o apoio Épico Ahm Mas também acho que merece Não é porque eu e Tuga É como eu estava a tentar dizer Nós chegámos a perder 6 horas 6 horas à vontade Quando foi para construir o celeiro Acho que foi 6 horas Na boa Até passou Provavelmente Eu lembro perfeitamente Nós demorámos 2 dias Não 2 dias sempre a jogar A limpar aquilo Certo Tuga? Sim 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 Tu não deves estar lembrado já Ahm Ahm E depois fizemos um celeiro e tudo Ficou uma cena mesmo Esqueçam pessoal Esqueçam mesmo Esqueçam tudo o que vocês já viram até hoje Ahm Ui Deu aqui um spike lag Agora deu um spike lag zito Mas normal está a carregar o mapa E eu pensei assim Que tal Eu fazer uma série dessas E com grandes construções Grandas cenas Que o pessoal deve curtir bastante E o Tuga disse Ah e tal Ah Isso me apetecia muito e tal Não largam com 5 euros lá bem Tuga E depois eu pensei assim Foda-se Mas nós fomos fazer uma série de Vanilla Vai dar muito trabalho a fazer as coisas E vamos fazer só construções Não vamos ter nada para nos distrair no servidor E eu e Tuga Sabemos o que é que ia acontecer Iamos começar a vir menos aí e tal Iamos acabar para perder a pica O que é que eu pensei fazer? E que tal se nós adicionarmos alguns mods? E eu fui procurar o mod E isto tem o Feed the Beast Infinity Que não é um mod É um mod pack gigante Mas E eu não quero fazer como fiz na última série de Feed the Beast Fazer máquinas Máquinas e máquinas e máquinas e máquinas Óbvio que nós vamos fazer máquinas Manos Porque é praticamente Imprescindíveis as máquinas Mas Para além das máquinas O que nós queremos fazer é explorar modos Que nunca explorámos anteriormente Porque isto aqui tem muita coisa Tem 3 modos de magia Vocês se quiserem bomber Escrevem Feed the Beast Infinity E veem os modos todos que isto tem Que eu não sei os modos que isto tem Tem o Industrial Craft Como é óbvio Que é o que vocês todos gostam Tem aquele modo também que dá para meter os pipes Para meter as cenas aí sozinhas Deve ter o modo dos spawns Acho eu Deixem-me ver aqui Isto laga um bocado sempre que eu vim ao menu Porque isto tem mil e uma coisas Laga O jogo não está lagal Laga mas é procurar as cenas no menu Deixem-me ver aqui por exemplo Exatamente Tem os modos Acho eu que tem o modo dos spawns Ou não Eu não me lembro como é que se chamava aquela cena Como é que se chamava aquela cena Como é que se chamava aquela cena Cor-de-rosa tu viu Cor-de-rosa? Sim que tu tinhas de fazer Para conseguir depois capturar os monstros Tinhas de ter uma coisa cor-de-rosa É isso eu não me lembro Não me lembro Não sei o que é que é ti mano Mas tem muitos modos Mete de dia Tem muitos modos E nós vamos poder nos divertir Além de fazermos as construções Já para não falar que temos outros blocos Que podemos utilizar etc Mas isto tudo depende do vosso apoio Vocês têm de dizer Não ultimate curti Boé da ideia faz isso Porque antigamente fazia as construções épicas Com o Tugamassar E nós adorávamos ver isso Construções Máquinas E essas cenas todas 100% épicas Porquê? Porque assim também nos dá mais espaço para pensar Nós podemos fazer coisas diferentes Por exemplo Nós antigamente fazíamos uma sala dos baús Boé da bacana Vocês curtiam Totten Mas Agora podemos fazer uma sala dos baús Boé da bacana Vocês curtem Totten Mas metemos depois as cenas irem automáticas Chegar lá Descarregamos as coisas no baú Óbvio que isto dá mais trabalho E etc Mas não importa Descarregamos as cenas do baú Depois aquilo vai tudo por Pipes Organiza as cenas todas Muita brutal Eu sei que dá para fazer isso também no Minecraft Vanilla Com Comparators Redstone Comparators E essas cenas Mas dá-me muito a trabalhar E ninguém faz isso praticamente E eu pensei nisso Achei uma ideia épica E o que é que o Tugamassar disse? Diz que sim Não 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 Tugamassar explica a sua decisão Em vir executar esta série comigo Ah nós decidimos que Fala um bocado também precisas falar não é? Porque isto vai ser uma série O vídeo é teu não é meu? Está bem pronto A série só vai ser no meu canal Não não Como o Tugamassar Spam Feedback Dando-nos no Golden's Craft Com 5 mil vídeos nos vídeos Graças a mim não é? Porque dá-nos a brincar Mas saí a metade metade Nós fizemos 6 episódios cada um Julgo que seja 6 Não tenho certeza Mas acho que foi 6 eu 5 Tugam Uma coisa assim pronto Por isso é que nós fizemos poucos vídeos Comparados a alguns youtubers Com os youtubers lá no No Golden's Craft fizeram tipo 20 vídeos O Night por exemplo fez 20 vídeos Mas eu como devia 20 não Pai 30 não é? Não sei mas porra não importa Eu não quero trazer uma quantidade Muito grande de vídeos É como eu vos falo Não trazer 150 mil vídeos não Depende também da pica que eu e Tugamassar estivermos Mas trazer grandes vídeos Estão a entender grandes vídeos Vídeos mesmo tops Vídeos bons Que vocês veem que se passou alguma coisa ali Daí também não saber com que regularidade É que consigo trazer o seu canal Mas agora fala assim Tugamassar Se eu vou tentar interromper Simplesmente Eu estava a dizer Era que Nós teríamos O que nós teríamos Era que Iriamos fazer Se vocês fizerem Claro Iamos trazer A série Iamos trazer a série Mas o que nós Não iríamos Fá O que nós não iríamos fazer Era o que fizemos da última vez Focarmos muito na casa Claro que temos que fazer uma casa Uma casa como deve ser Mas não focarmos tanto na casa Nem tanto na No Industrial Craft Trazer outras coisas Que vocês ainda não viram Noutras séries E noutros modpacks Que ultimamente Tenha trazido E explorar mais O modpack em si Outro tipo de Outro tipo de De mods E tudo mais Uma cena mais fixe De exploração se calhar Até talvez Manos Eu peço-vos desculpa também Pelo spike lags Que posso às vezes ter Não estão a correr muitos Mas os que têm é normal O mapa está a carregar O servidor é novo Tem pouquíssima coisa Portanto não há muito Que eu possa fazer Em relação a isso Mas vocês já sabem Se quiserem comprar um servidor Vai ficar o link deles Na descrição Vai ficar o código Eles foram 5 estrelas para mim Atenciosos Suporte rápido E se vocês quiserem mods Eles metem-nos os mods Lá no servidor Também podem fazer um servidor Para jogar com os vossos amigos O mesmo mod que eu e Tuga Vamos jogar Vocês vão ver Aparecerem coisas de mod Como é óbvio Nós estamos a falar em construções Mas Oh Tuga Deixa-me tirar aqui o game mod Só para vos mostrar Estamos a falar em construções Mas óbvio que também vamos fazer coisas de mod Porque Ou melhor Ou melhor Construções aliadas a mod Porque há coisas que dá para fazer Ui vocês abriam agora aqui Parecia uma farpa Mas não foi mais Assim também era normal Mas não foi Foi aqui um derrape Um derrape na cadeira Vocês têm muitas coisas Deve ter outras dimensões Eu não faço a mínima ideia Mas Por exemplo Nós conseguimos construir cenas muito brilhosas Olha aqui este Metabob Estás aqui a Tuga A minha beira Anda para a minha beira Está a TP Vou dar a TP para ti Tem blocos muito fixe mano Tem blocos Do modo por exemplo de botanica O Tuga vai gostar já O Tuga nem está a ver Mas estás aqui já Olha este bloco por exemplo Não é fixe? Eu acho que é fixe Este bloco aqui não é fixe? Eu acho que é fixe É tipo um nether brick Mas mais brilhante ainda Eu não sei como é que se consegue isso Não faço ideia Não importa Mas Pronto Vou partir Parte dessa cena que tu estás em criativo Mas tem milhões de blocos Milhares Olha aqui um pilar Por exemplo Um pilar de uma cena destas Imagina assim Não ficava bacana? Tem muitas mais cenas para decoração Há outras cenas Nós se calhar pensamos que são de decoração Mas não são de decoração Mas sim se calhar para outras cenas Isto aqui que eu peguei não é de decoração Isto é de um modo que é botânico É um modo tipo de plantas e essas cenas Mas não importa Dá para decorar na mesma Vocês podem conseguir isso Tem milhares Não sei se há milhares Mas centenas de blocos Tem certamente Depois tem outras cenas tipo mais malucas Mas orem este aqui Botânico Tem estas cenas assim Não é este É este Parece uma baliza Desenhar uma baliza Uma linha de meta Não ficava fixe Eu acho tudo só Só aqui a mandar para o ar Claro que nós não temos nada feito Nem pensado Suficientemente para dizer Vamos fazer isto Vamos fazer aquilo Depois tem espadas Tem um boeta cenas diferentes Tem um boeta motos Eu acho que ia ser uma cena épica Também me entusiasmado com isto Não sei o que é que vocês acham Não sei o que é que vocês acham Não sei o que é que vocês acham Mas gostava bastante de saber o que é que vocês acham Eu acho que ia ser uma cena nova Aqui no Youtube Eu sei que muita gente já fez Mas da maneira que nós vamos fazer Acho que ninguém fez Depois também tem por exemplo O modo de aveias Da... 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 Daqueles bichos fodidos que pican toda a gente Abelhas caralho Abelhas Eu... Eu... Eu troquei-me todos Eu troquei-me todos Juro-te que me esqueci dessa palavra Eu olhar para as cenas e a lembrar Não importa Mas já Abelhas Modo de abelhas Isto tem... Já tinha antigamente Nós não explorámos nada Eu desta vez quero explorar Porque as abelhas depois dá para Vocês terem tipo urânio e isso A partir delas Não sei se tu sabias tu Mas dá Mas só que precisam cultivar Depois também tem borboletas Mas tem muita coisa mano Tem muita coisa Épica Não sei se tem muito... Muitas dimensões Tem os upgrades dos chestes Para fazer aqueles chestes mais bacanos Eu estou aqui simplesmente a passar Tem uns pincéis Por exemplo olha Gustavo Open blocks são uns pincéis Vocês podem pintar blocos Sabias Tuga? Botos por exemplo Não é todos Mas há blocos que vocês podem pintar É muito fixe isso Essas coisas Eu pelo menos acho Tem esses óculos aqui do Swag Que nós estamos a utilizar Que é para decoração do boss char Que eu acho sempre muito fixe Para fazer aqui entre as famílias Não sei se se pode voar Se se pode transformar Em outras coisas Não faço ideia Eu e Tuga ainda não matamos ninguém Portanto não se tem a menor ideia disso Mas também ainda não vimos nenhum monstro Já vi monstros diferentes Sim tem monstros diferentes Agora não tem aqueles monstros todos Que vocês se calhar estão a achar que pode ter Se calhar tem em outras dimensões Mas aqui não tem aqueles monstros todos voadores E essas cenas super exageradas Não tem Tem também um modo inteiro de comida Que é o PAMS Ou PAMS Harvest Craft Pelo menos parece Eu estou aqui a ver E é basicamente isso Eu não vos vou estar a mostrar tudo Porque mesmo que ele quisesse Não conseguia Já sabem se quiserem ver tudo Tem que dar um forte apoio Tem que dar-me mil likes Manos Eu sei que é difícil vocês darem like hoje em dia É muito fodido Arrancar-vos um carregamento nesse botão Mas se tu estás a ver o vídeo Neste momento Eu vou querer para aí uns Estou-vos a falar sincero Para aí uns 1000 likes E vocês vão dizer Eu posso apetitar o ultimate Se tiver 900 mais fazer Bom, mas eu quero pedir Quero apontar para os 1000 likes Porquê? Porque nós antigamente Todos os vídeos que nós fizemos de Galões Craft Temos todos 1000 likes E aquela era uma série vanilla Portanto isto vai ser muito melhor Agora simplesmente Quem quiser também do Dos meus amigos Tipo o Nightmare Tipo o Cheater O Andreski Quem quiser jogar aqui pode jogar Agora Quem se vai comprometer a gravar? Isto vai ser uma série single player Percebem? Eu não vou gravar nada com o Cheater Nem com o Andreski Nem nada disso Se gravar vai ser tipo a exploração Matar algum monstro Para uma cena assim Fora isso Vou ser eu e Tuga Que assim não temos aquela chance De perder motivação E se calhar a Erika também pode aparecer Se ela começar a querer jogar Não sei Mas porque aconteceu isso No Galões Craft Foi por isso que nós deixámos de trazer Galões Craft Por o simples motivo O simples O simples motivo Simples De Que as pessoas começaram a perder a pica Já soltava quase eu e o Tuga no servidor E como nós estávamos a contar com as outras pessoas Para jogar Fazer as cenas Mostrar as cenas a outras pessoas Nós começámos a perder um bocado a motivação Aqui não vai acontecer isso Porque esta série é para vocês É isso mesmo A quem nós temos de mostrar é a vocês É isso mesmo E se vocês disserem E brutal altamente Reventarem com live filmes de novo essa manhã Altamente Pois tenho de compreender Que eu estou a estagiar O Tuga também trabalha Às vezes Às vezes trabalho para o bronze Para o bronze querido É um bom trabalho Não sabemos com que regularidade É que vamos trazer isto Mas quanto mais apoio vocês acharem Mais regularidade nos vamos trazer É basicamente isto Acho que é uma cena diferente Não é um survival games Não é um Um minigame Por assim dizer É uma cena do caralho Pelo menos é o meu ponto de vista Deixa o vosso gosto E Tuga diz o que é que tu achaste É isso Já sabem Larga o like Partilhem com os vossos amigos E espero eu Que nos vejamos já no próximo episódio Desta épica É épica É épica Mas muito épica É aventura É épica É épica É épica Aventura É isso mesmo E é isso Fui É o vosso caminho disso Manos já sabem Digo que as armas de resina Tenham deixado Não é as armas de resina É assim Até achar o vosso gosto O vosso favorito Partilhar com os vossos amigos Eu provavelmente também devia instalar os shaders Para jogar isto Não sei É o vosso caminho disso Até o próximo vídeo Daqui a fim E Fui